Quartou, então vamos madrugar aqui pra trazer atualização pra vocês aí o mais rápido possível Pra vocês já chegarem no game, já sabendo tudo que chegou e é isso Vamos reiniciar aqui o game, porque não tava aparecendo os banners E também tem alguns eventos que não apareceram na primeira vez que eu loguei Enfim, então vamos conferir todas as novidades, inclusive o Shura já está aqui entre nós Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenxanxia Awakening, bora! Então, sem comentários, Rainha Persephone é uma personagem OP Estará no banner a partir das 10 horas da manhã, tá certo? Lembrando, né, quem dá tiranx das 10, flopa aí nos seus tiros do banner E ela não entrará no Rolls dos Cavaleiros Avançados Ou seja, só dá pra pegar fragmento e uma cópia inteira dela, da carta dela inteira nessa semana, beleza? E é isso, lembrando que o Shura Divino deve chegar daqui duas semanas, tá? Já temos aí a data do Shura, bem forte essa data Deixa eu só confirmar aqui quanto será a data do Shura Hoje é dia 28, então será dia 5, ele nos duelos sagrados E dia 12 no nosso banner, beleza? Essa aí é a minha especulação que tá bem forte, tá? Vamos continuar aqui, temos a etapa 31 da medalha de Cavaleiros Com a skin do Cânon de Gêmeos, né? Perídeo aí de um mês Temos aí o retorno de visuais Patreon Pra quem quiser conferir esses retornos de visuais Que não apareceu pra mim no momento que eu abri o jogo, mas vamos lá Desejo de Nascimento Cosmo Premium Né? Que eu não sei o que tem de prêmio até hoje Reset da aprovação de caçados Pra pegar novas recompensas, lero, lero E também temos a nova inscrição mensal Que eu não lembro onde é essa nova inscrição mensal, mas enfim O novo Cosmo chama Baroque, tá? Que é um Cosmo aí também Que vai virar meta para atacantes físicos, beleza? E ranking da temporada A gente vai falar também do ranking da temporada Muito bom, Gado da Fortuna Esses dois eventos é o que está salvando a semana Você entrando no game, você vai falar Nossa, mas não tem evento É que o ranking da temporada é meio que você só resgata A recompensa da semana toda, né? Então é um evento que você já tiver no Imortal 5 Você já acabou com ele E as recompensas são muito boas O Gado da Fortuna também é outro evento Que vai chegar ainda na segunda-feira Então deixa a semana melhor Então por isso que aparentemente a semana está bem ruim Porque a gente perdeu lá o farm de vigor E está aqui o que está salvando o Gado da Fortuna E o ranking da temporada O resto está bem paia mesmo, tá? De novidade Então continuando aqui Temos aqui a Loja Secreta da Pandora Que eu não sei se alguém se importa Mas vamos ganhar 30 diamantes aqui compartilhando, beleza? E seria isso Para mim veio 60% off Uau, fiquei até... Estou precisando de diamante Não posso falar nada não Mas estou precisando de diamante, né? Acabou aí meus diamantes com oneiros Vamos falar aqui do novo Cosmo então, galera O novo Cosmo que é exclusivo do mercado, tá certo? Ele chama Baroque É um Cosmo que ele aumenta Mas a perfuração de defesa física Comparado ao Galho, tá certo? Perfuração de defesa física Hoje é mais interessante Do que aumento de ataque físico Porém, alguns personagens não funcionam com o Baroque Personagens que causam dano verdadeiro Não funcionam Atualmente o Thanatos, né? Não seria interessante aí com o Baroque Que eu me recordo com... De atacantes físicos O ataque em área do Thanatos Não tem ganha bônus de perfuração de defesa física Beleza? A mesma coisa que o Cano de Gêmeos Com os Cosmos de perfuração igual o Cântico A galera não coloca Cântico Por causa que o dano verdadeiro do Fantasma Não ganha esse bônus Então seria isso De resto, ele é um Cosmo bem meta Então vai ser mais um Cosmo Para atacantes físicos Para a gente procurar aí De preferência Duple Speed Triple Speed Para combar aí com Galho, né? A diferença, se eu não me engano, é bem pouca Mas o Baroque no final Vai ser mais interessante Se eu não me engano A galera lá no chinês Está usando bastante Baroque Então ele vai sair aqui Nos Cosmos Para nós Beleza? Até saiu um aqui para mim já Mas é diamante Não compro não Enfim Continuando aqui Nós teremos também Na festa do... A benção, né? Do Renascimento Vamos confirmar aqui O que tem de Cosmo novo Porque eu não dei uma olhada Ó, tem um Baroque Então você já pode pegar aí Algumas Duple Speed Do Baroque Deixa eu ver Eu tenho um 97 Talvez eu... Eu pegue esse Baroque aí Eu poste lá no... No canal de lives Para vocês Depois Eu pegando aqui o Baroque E eu acho que eu vou tentar fazer isso Né? Tirando isso... É, não temos nenhum Cosmo Tão interessante assim Temos a Víbora Né? Que poderia pegar roubo de vida O Baroque É interessante você pegar... Deixa eu ver Não tem roubo de vida O Baroque Então seria Dupla Speed Mesmo A melhor opção E é isso Eu acho que é o único Cosmo Que atualmente Está valendo a pena Você gastar aí A Besta do Renascimento Recomendo que você tenha Pelo menos 50 Já que com 50 Você garante Uma... Um Cosmo Duple Speed Tá? Você não tem 50 Eu não tentaria não Fica aí uma dica Para vocês Não chegou mais nada aqui Né? Pelo... Que eu estou vendo A loja estrela Vai atualizar somente Semana que vem Eles deram aí 200 diamantes De atualização Para a gente E bora conferir então Os eventos Que nós temos Para essa semana Então o Reset aqui Da aprovação de caçada Lembrando que esse evento aqui Ele é de apostas Tá? Então fica ligado Para você fazer as apostas E não perder As premiações Conforme você vai fazendo As apostas aí Do final do Jamiel Você vai conseguindo Melhorar aí as recompensas Então você chega aqui Temos aqui A galera para você apostar E você só clica aqui Que você vai apostar E boa Igual aqui Vou no Tauren Cadê? Tá bem tosco aqui Mas enfim Ó, já bugou Foi tudo aqui Enfim, olha lá Marca aqui o Tauren Você vai no Yoto Marca aqui Quem que você acha Que o Tauren vai vencer Vamos colocar aqui No Janus E aqui Tá bugando Aqui no celular Então você compreende Isso tudo aqui Tá certo? Tem as regrinhas aqui embaixo Você Caso você acerte Essas apostas Que vai ser o Jamiel Global No mês que vem Você vai ganhar Algumas recompensas Adicionais Tem as regrinhas aqui Então seria isso Então não esqueça De fazer essas apostas Beleza? Continuando aqui Temos o retorno dos visuais Então esses são os visuais Que retornaram aí Para a galera Adquirir Via cupons Tudo 600 cupons Rank da temporada É só você chegar Se você chegar no imortal Você já vai conseguir Pegar todas as recompensas Então as recompensas São muito interessantes Aqui As recompensas Do final do mês Então isso aqui Salva a semana Porém Acabou o evento Então ficou aquela coisa Assim que não tem Muita coisa para fazer Diariamente Então o evento Page 1 Semanal De banner Para você pegar Um volume de habilidade De boas Vale muito a pena Porque aqui É um volume de habilidade De um SS Então é como se fosse dois Na troca limitada Temos novidades Além dessa excelente Poeira de cristal Aqui também Temos aqui Passando Uma novidade Não sei se é interessante Eu não acho Que é interessante Temos aqui Como é que fala isso aqui O baú De peça Peça garantida E não selecionável Vai vir uma aleatória Então pode vir Uma repetida Para vocês Do Looney Então quem tem aí No máximo Duas peças Do Looney Talvez eu arriscaria Que tem muita gema Sobrando Mas eu não pegaria Porque quando você tem Muita peça Mais de Faltando Seis A três peças Aparece muito fácil Lá na Na loja De atualização Na loja De compra de peça Quando falta Uma e duas Que custa Aparecer O meu Por exemplo Já está faltando Uma Eu consegui Quatro peças Em três dias Agora Estou atualizando Atualizando E não aparece mais Apareceu a penúltima Ontem Embora eu consegui Duas peças Do Looney No baú Abrindo Cinco baús Dele Enfim Eu não acho Que tem um custo Benefício interessante Mas para aquelas Contas Que tem muito Recurso E está faltando Muito Despertar Da armadura Pode adiantar Mas para contas Que já tem quase Tudo fechado Acho que não vale a pena E temos aqui também Para trocar as pedras Do Criar Cosmo Não acho que vale Tanta pena Mas enfim Quem tiver interesse Próprio Não acho que vale Tanta pena Mas é isso Temos aqui A medalha do lutador Para quem for comprar A medalha do lutador A sua restituição Na primeira semana A restituição Aqui Da nossa Persephone A partir das 10 Da manhã Total gasto Evento Para quem gasta Cupons Missões extras Do Eco das Ruínas E acabou E essa seria A atualização E é isso Agora nós vamos Falar do Shura Porque quase que o Shura Vai vir aí No dia Esqueci o dia 12 Mas antes Não esquece Deixar aquela moral Galera Pô Seu like Seu inscrição Compartilha esse vídeo Com a sua legião Nos grupos Seu Do zap Isso aí Para ajudar bastante A ajudar o canal Do Ren E também lembrar Que sempre tem um mercado Se você não gostou De nenhum pacote Dessa semana Que veio pacote de lune De pedra De bênção E tal Tem a loja VIP Na descrição Dos vídeos Que é uma outra loja Que a GT patrocina Caso você compre alguma coisa Escolha lá Criador de conteúdo Nem Play Que você vai ajudar A gente também Beleza Que a GT aí Ao invés de dar a comissão Para Play Store Vai dar a comissão Para a gente Então você entrando Aqui no Cox Entrando aqui no Cox De novo Você vai ver quem Marechal Pandora Mundo dos Mortos É Temos duas Marechal Pandora Tá Eles vão colocar O nome do personagem Aqui né galera Mas enfim As skills dele Tá tudo traduzido Aqui ó Em PTBR Isso aí É muito bom Né Temos aí As traduções dele Se ficou alguma dúvida Referente às traduções Que nós criadores de conteúdo Passamos pra vocês Aqui a gente já tem A confirmação Não quer dizer que Aconteceu da Eurix lá Alguns textos errados Aí você vai aqui ó Deixa eu só Mostrar aqui pra vocês Vai em comentário Vai em guia Vai aqui em provação E você poderá testar O seu Shura Ver a sua animação E é isso Aqui não é uma das melhores Opções do time Pelo menos tem A build Artemis E a build Luna Que são dois Combos Interessantes Pra vocês testarem E quando você testar Aqui eu recomendo Vocês testarem Com brilho E sem brilho Porque vocês vão reparar Que a lógica Do Shura É você dar O ataque básico Tá E a segunda skill Então se você Vai ver Aqui a diferença Do dano e tal Do Shura Com Artemis Aí você faz Isso daqui Beleza Com Shura E depois você joga Com Shura de novo Porém usando a Luna Dando ataque básico E a segunda skill E você vai conseguir Verificar Como que funciona A diferença Do set de skill Com Artemis De build Somente ataque básico E build Luna Barra Shun MN Que é ataque básico E a segunda skill Pra você ver Como o dano dele Vai ser crescente Tá certo E aí fica uma dica Aí pra vocês testarem Aqui Se vocês já quiserem Ver essa vibe Do Do nosso amigo Aqui Qual o nome dele Shura Beleza Então vamos dar Um ricochete Aqui Aí chega aqui O nosso Shura Aí você dá Você pode tentar Dois ataques Aqui ó Você pode tentar Fazer isso aqui ó Dois ataques Aqui também E aí você vai Pincelando ataque básico Com o segundo ataque Dei Não faça isso Igual eu fiz De dois ataques Dois né É um ataque básico E uma skill 2 Fechou Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham curtido E se eu não esquecer Alguma coisa Deixa aí nos comentários E a tarde Vai sair também O vídeo do Qual o nome do cara Sagsapuri Atualizado né Falando sobre os novos Upskills dele Sugestões E o que ele mudou Na sua versão final Que vai ser lançada Hoje no Bane Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu e fui E até o próximo vídeo